Que cheiro especial, sentiu? Sim! Você sentiu? Sim! É mesmo? Sim! Puxa vida, sente de novo! O incrível cheiro de nada, não é? O cheiro de nada que encheu tudo aqui, tá sentindo o cheiro de nada aí? Depende né, fala assim, você sentiu outro cheiro aí com o seu irmão que tá do seu lado Mas aqui é um cheio de lá Então, veja essa flor quando é rosa Com essa pele Que coisa linda, não é linda? Sim Você acha mesmo? E essa daqui, olha só Tão perfeita, não é? E olha essa, não é linda demais? Olha essa daqui Tem até um buraco no ver É bonita ou não é? Sim Você colocava uma flor dessa lá na sua casa? Você dá uma 10 pra sua namora? Sim Então tem umas fomem diferentes ali Pois é, mas a história começa exatamente assim Tinha duas abelinhas Que tinha uma tarefa muito especial Sair da colmeia Pra procurar o quê? O que a abelha faz de flor em flor? Pega um néctar Pra fazer o mel E levá-la pra colmeia Então tinha duas abelinhas Uma abelinha se chamava Zaza Ela era muito bonitinha e esperta E amava ser abelha Como que ela gostava de voar Como que ela gostava de mel Como que ela gostava de flores E quando ela saia pra procurar o mel Ela foi muito caprichosa Ela queria trazer o melhor que ela encontrasse E ela tinha uma amiga A abelha Zizi Que também gostava de andar no meio das flores Gostava de mel Também fazia zum zum Mas a Zazaio e a Zizi Tinha uma grande diferença As duas tinham um baldinho de mel pra encher E quando amanheceu o dia Saíram as duas fazendo o quê? Au! 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 Não! 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 Saíram as duas fazendo o quê? Au! Au! Todo o cão pra procurar flores E aí a Zizi saiu fazendo Au! Au! Ela tá um pouco doente Ela tá muito fraca Ela saiu fazendo Au! Au! Pelo cão E no que ela foi fazendo Au! Au! Passou dez minutos E ela já tava voltando Fazendo Au! Ah! Mas tão rápido assim A Zazaio ficou intrigada E aí começou a perguntar pra ela Com voz de abelha Como será que a abelha fala? Ai não sabia que era desse jeito Mas eu vou ter que traduzir, tá bom? Porque ela virou a velha e disse Mas a gente não ia entender nada Então a tia traduz no abelhômetro Que ela virou pra amiga e disse assim Olha só Como é que você foi pegar o necta e voltou Tão depressa Zuzu Aí ela respondeu pra outra Você não sabe Eu tenho um segredo Zuzu Um segredo Quem gosta de saber segredo? Eu Quem conta segredo pros outros? Eu Foi como você tinha falado pra mim agora Exato Mas é E ela queria contar o segredo E eu falou pra ela Me conta, me conta, me conta E no final disse Zuzu Me conta, por favor E aí ela explicou Foi lá Azizi Mostrar pra Zaza Tinha flor em flor O que é que ela fazia? Qual era o seu segredo? Pra encher o seu baldinho de néctar Tão depressa E a Zaza ficou escutando Igual você Abre aí o orelhão Ela disse Ela disse que chegava De flor em flor E olhava a primeira flor Olha Tão pertinho de mim Essa flor tem cheiro de De nada Essa flor tá meio torta Essa flor tá meio torta Ih Ih Tá com um pouquinho de mentira No iô Ai Abre de botar baldinho né Um pouquinho de problema E aí ela ia lá e o Botar um pouquinho É só um pouquinho Um pouquinho de mentira Um pouquinho Só um pouquinho Tava baldinho Passava na outra flor Ai tá pertinho Eu não preciso escolher Eu posso ir onde Tá pertinho mesmo O que que tem aqui? Olha que vô roxa Sabe o que ela me lembra? Roxo de machucar Sabe quando você quer deixar A pessoa com o olho roxo? Quando deixou assim Bem bravo assim Já ficou bem bravo Bem bravo Assim Bravo É É Fude de brabeza Já viu bravo? Hã? Que começa assim Aí Tem paciência não Tem paciência não Fica bravo Começou a gritar Ih Eu conheço ninguém desse jeito E fica bravo assim Aí chuta a pedra Eu nunca vi isso Bravo que fica assim Eu também Eu quero Eu quero Ih você já viu isso? Ai 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 Mas é Ah Mas é só um pouquinho de brabeza só Vai encher o baldinho de preço Então Eu pegava um pouquinho da lenda Uh Um pouquinho Só um pouquinho Depois passava na flor laranja Hum Um delicioso cheiro de De nada Cheiro de nada Cheiro de nada Cheiro de nada Ai Mas que problema Qual o problema que tem? Ela tá com cheiro de Hum Tá com cheiro de De Pirraça Ai Será que serve? Ah Tem problema Eu vou pegar uma lenda Eu vou pegar o néctar É tão pouquinho que pega É só um pouquinho que pega É só um pouquinho que pega Não faz diferença Então ela vai pegar Quanto? Muito? Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho E colocava em seu baldinho E o baldinho encheram Depois passava na outra flor Hum Que delícia De cheiro de peito Ai Que cheiro de nada Ah Eu cheirei de nada A florzinha que ela achava Cheia 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 De tristeza Ah 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 Se você misturar Um pouquinho de tristeza A braveza Vai tampar Não é? Já botou um do outro Não tem problema Só quanto? É muito? Não Só um Só um Poquinho Vou colocar E ela ia colocando no baldinho Daí ela passava De uma Na outra Na outra E de cada flor do jardim Mesmo da florzinha murcha Mesmo da florzinha torta Mesmo da florzinha esquisita Ela ia encher Do seu baldinho Não tem problema Não tem problema Não seguraram as nossas flores Eu vou sentar Pode ficar com a flor Para você Para mim E aí ela tentou essa história Para Zezá E Zezá falou assim Que isso é uma coisa boa O que ela botou no baldinho? Uma flor que tinha um pouquinho de... Tia Mentira Pouquinho de tristeza Oh O baldinho usou Uma Um pouquinho de Strength Uma A Mentira Mas segurou Um pouquinho de... Raiva Mas Mas Manturou Botou com um pouquinho de... Um pouquinho de... E a verdade é que o baldinho da Zizi Fica cheio primeiro A Zaza começou a pensar Mas será, será que a rainha, a abelha rainha Vai pensar disso a hora que ela passar Olhando tudo que as abelhas trouxeram Será que a abelha rainha vai gostar disso? O que será que vai acontecer lá na colmeia Quando ela chegar com esse baldinho assim? O meu baldinho ainda está vazio Mas pensando bem, eu não sei Eu acho que isso que a Zizi fez é mais fácil A colmeia está tão longe Será que tem problema eu misturar só um pouquinho? Afinal de contas, o mel Mas na hora que ela estava pensando isso Aconteceu um barulhão Um barulhão E é o que? A sirene da colmeia Você já viu uma sirene de colmeia? Não Nem eu Eu inventei uma E nem assim Bati o pé muito forte Ajuda eu No trem A coisa da malteia lá na colmeia Você não sabe o que aconteceu Você não sabe o que aconteceu Você não sabe o que aconteceu Fala pro seu colega Você não sabe o que aconteceu Fala pro seu colega Você não sabe o que aconteceu Você não sabe, você não sabe o que aconteceu Você não sabe o que aconteceu O que foi que aconteceu? Olha, saiu o jornal das abelhas com letra de abelhas Que o mel da colméria estava ficando amargo E com cheiro de meia suja Quem tem uma meia suja, levanta a mão Não precisa trazer Mas imagina, o mel com cheiro de meia suja O mel da colméria, tão bonito e tão brilhoso Ele chegava a sair de dentro da colméia Pelas generas e pelas portinhas Porque não cabia lá dentro Mas agora ficaram com cheiro de meia suja Ele estava amargo E ninguém sabia o que tinha acontecido O que será que estragou o mel? Eu não sei de nada Nada, nada, nada Mas Azazá e Azizi Sabiam muito bem E aí a primeira abelhinha começou a falar Você não pode contar para a rainha o que eu fiz Você não pode contar para ela Com certeza foi o meu pouquinho Que estragou o mel da colméria E agora? O que a gente vai fazer? Ai, você não pode falar para ela Mas Azazá, que era uma abelhinha de Deus Virou para sua mãe e falou assim Olha só Você precisa pedir desculpas para a rainha pelo que você fez Foi uma coisa muito feia Zuzu Mas Eu tenho uma coisa para ensinar para você E você não acredita Que a abelhinha da minha história Conhecia a palavra de Deus? E ela falou Para outra beira Uma história De um versículo que ela tinha ali Está lá no Salmo 119 No versículo 103 Tem na minha Bíblia Tem na sua também? Tem na minha Bíblia Abre aí para você ver Olha só O Salmo 119, 103 fala assim Como são doces as suas palavras Mais doces do que o mel E aí? A outra beira falou assim Não pode, não tem nada mais doce do que o mel Está errado isso Não pode, não tem nada mais doce do que o mel Você não sabe Deixa eu te contar Sabe o que acontece? A gente tem que levar a nossa vida Nossa maneira de viver De uma maneira doce Como eu Você sabia que a nossa vida foi feita para ser doce? Sua vida tem gosto de chocolate? Não Sua vida tem gosto de pudim? Não Quê? Tem não? Não Sua vida tem gosto de cocada? Não O que que está acontecendo então? Porque a abelhinha descobriu Lendo na palavra de Deus E ela falou para a Suzy Que não estava entendendo nada A Suzy já entendia Que olha só A vida do menino Da menina Do papai E da mamãe Foi feita para ser Doce Faz boquinha de doce Ai que delícia Aquele doce que faz assim no cantinho Você A vida foi feita para ser doce O que que tem que acontecer? Ah Não pode aceitar Qualquer tipo de négda Para fazer o seu mel Sabe quando mistura um pouquinho Um pouquinho de brabeza? Ah Eu vou ficar bravo Mas é só um pouquinho O mel começa a azedar Eu vou ficar triste Mas é só um pouquinho Começa a azedar o mel Então assim Eu vou Eu vou Eu vou ali ouvir aquela música Mas é só um pouquinho É só um pouquinho Só dança um ladinho Né? Só abaixa até a metade Só um pouquinho Mas aquilo que não vem da palavra de Deus Vai amargar a sua vida Amargou a colmeia toda Imagina o que não pode fazer com você? Nem pode Nem um pouquinho O pecado amarga a vida E a azar já sabia disso Então o que que ela pensa? Vai demorar Ah Vai demorar Mas o meu baldinho Eu só vou encher Com aquilo que agrada a Deus Então a azar já saiu E a azar já estava cansada E com o medo da rainha brigar com ela E passou Diz flor em flor E sabe o que ela fazia? Ela olhava Deixa eu ver Deixa eu procurar se tem uma flor boa aqui Deixa eu ver se tem De lado de cá Um pé de flor Tem que estar florido Tem que estar bom Não pode ser pela metade Só coisa boa que serve pra mim Eu deixar tristeza No meu mel Pra azedar minha vida Eu vou deixar minha boca falar qualquer coisa Pra azedar minha vida Eu quero o melhor mel A minha vida foi feita pra ser doce Com Jesus E eu vou deixar o meu mel amargar E eu não E aí A azar passou De lugar em lugar Você sabe que ela ficou cansada? Parou um pouquinho e dormiu Depois a fofou Procurando Mas que ela achou Finalmente achou Das melhores flores que ela podia encontrar No melhor lugar onde ela podia andar Sabe aonde Aonde Deus está E aí Com muito cuidado Essa é mais bonita Essa de folha Ah, essa serve pra você Aquilo que é melhor Aquilo que não tá suja Aquilo que não tá manchado Aquilo que não tá manchado Aquilo que não tem manchado Aquilo que não tá misturado Isso serve pra você E aí Sabe o que a abelhinha fez? Levou o quê? Fez teu leque Colocou o quê? Na barriguinha de abelha Era tanta foda Que a cabeça dele Escondeu Piso Mas ela foi vindo Até a colmeia Sabe o que eu achei? Eu achei Começa Eu achei Amor Eu achei Alegria Eu achei Mancinão Eu achei Paz Quando eu fui procurar O melhor de Deus Pra minha vida E sabe onde eu achei tudo isso? Aonde estava a presença de Deus E aí A abelhinha Que era sábia Levou pra sua colmeia O melhor mel que existe Consertou o mel Vai assim comigo Já pensou se esse mel aparece lá na sua casa? Você abriu o vidro de cá com cheiro de meia suja? E eu falava assim Ai mamãe Eu quero esse E a mamãe ia falar Vai comer Vai comer É que eu tô matando Porque o mundo não pode ser amarroso Igual a vida da gente Deixa agora as vizinhas a descansar Que eu quero perguntar E aí A sua vida de criança é doce? Tem briguinha? É piracinho Tem chorinho demais Tem chorinho demais Tem reclamação demais Tem muito papá no lixo Tem muito papá no lixo Tem muito papá no lixo É o melhor É o melhor E a gente tem que agradecer A vida doce é aquela Onde a criança sabe o que? Agradecer O que mais? Amar os seus amigos Obedecer Tem desobediência no seu baldinho Ai que cheiro de meia suja nesse mel Nós podemos pedir a Deus Pra nos ajudar Porque se a palavra de Deus Tem doçura pra nossa vida Quem quer ter uma vida doce? Então vamos pedir a Deus Falar assim Jesus Eu só quero o melhor dessa terra Eu não vou pegar nada misturado Não quero sujeira no meu baldinho Que eu sei Que a palavra de Deus Aquilo que Deus tem É o melhor pra mim Vamos ficar de pé? A vida com Jesus é doce É doce Doce como o mel Paz, amor e alegria Um pedaço do céu A vida com Jesus é doce 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 como o mel Faz amor e alegria Um pedacinho do céu Se sua vida É um pedacinho do céu Ou se não É um pedacinho do céu Você pode escolher hoje O que vai colocar dentro do seu baldinho Do seu baldinho de neta Hoje o Senhor colocou a gente assim, né? Então eu e você Não temos uma rainha da colmeia Mas temos o Rei Jesus E Ele vai querer saber E que o meio de flores Você anda mexendo Para que a sua vida Seja doce também Vamos orar, Senhor Coloca a mão no teu coração Eu quero orar junto com você Em nome de Jesus Vamos falar Vamos falar Essa oração ao Senhor Vamos dizer assim Lá pra Jesus Você vai mostrar pra ele Se tem alguma coisinha Um pouquinho feia aí no seu coração A Bíblia diz Que Jesus é poderoso Para tirar todos os pecados Jesus é poderoso Para fazer novas Todas as coisas Jesus é poderoso Para fazer aquilo que está feio É bonito E aquilo que está amargo É doce Aquilo que é tristeza É alegria E nós vamos colocar diante Do Senhor Jesus agora Que aquilo que é amargo Que às vezes está fazendo chorar Que o Senhor Jesus seja poderoso Para fazer coisa nova No meu e no seu coração Amém? Amém Amém pequenininho? Amém Amém grandão? Amém Vamos colocar a mão no coração Você fala assim Senhor Jesus Senhor Eu te agradeço Eu te agradeço Por cuidar de mim Por cuidar de mim Pelo teu amor Pelo teu amor Pelo teu amor Senhor Jesus Senhor Jesus Eu te peço Eu te peço Que o teu Espírito Santo Que o teu Espírito Santo Me ensine Me ensine A só permitir A só permitir Que coisas doces Que coisas doces Como é a tua palavra Como é a tua palavra Entre no meu coração Entre no meu coração Não deixe Jesus Não deixe Jesus Não deixe Jesus Que o amargo da vida Venha entrar Venha entrar Na minha casa Na minha casa Na minha família Na minha família No meu coração No meu coração Mas em nome de Jesus Mas em nome de Jesus Me ensina a viver Me ensina a viver Na tua palavra Na tua palavra Me ensina a obedecer Me ensina a obedecer A tua palavra A tua palavra E viver E viver Na glória do teu nome Na glória do teu nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Deixa eu terminar a história Sabe o que aconteceu Com as duas abelhinhas A abelhinha Zazá Que já conhecia Como é muito bom E muito gostoso Ter do melhor mel Na sua vida Foi eleita A melhor abelha da colmeia Afinal de contas Ela sabia escolher Aquilo que é Certo Aquilo que é Bom Aquilo que é Perfeito E aquilo que é Agradável Humm Essas coisas Só vêm de um lugar Aquilo que é Bom Aquilo que é Perfeito De onde será Que vem Vem de E Aquilo que é Aquilo que é Aquilo que é Aquilo que é Desagradável Aquilo que não é Perfeito A abelhinha Zazá Nunca mais Ser doce doce No Senhor Amém Então olha só A tia quer agradecer A Jesus Aquilo que é A tia quer Provida